Eu Levo a Vida 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 Eu não sou de padecer No paraíso Mas vou levando a vida assim Com meu juízo A gente se encontra Quando a escola não troco qualquer Alguém se dá pra não querer me ter a mão Que aqui tem o meu dentro dessa mulher Não bote a mulher aqui no teu prato Eu sou o saldo, eu sou o meu pé Sai do meu caminho, vai no sábado Eu chego junto com o máximo de fé Eu levo a vida Na coelha, eu sou a mulher Sou o meu coração Eu sou o meu coração Que não queria brincar Eu levo a vida Na coelha, eu sou a mulher Eu sou o meu coração De não me ligar Eu levo a vida Na coelha, eu sou a mulher Eu levo a vida Eu levo a vida Eu levo a vida Na coelha, eu sou a mulher Eu levo a vida Eu levo a vida Eu sou o seu coração Eu levo a vida Eu não sei que te amo